Fala pessoal, tudo bem? Bom, e no vídeo de hoje iremos falar aí dos oito meses do conflito entre Rússia e Ucrânia. Esse conflito que, para muitos analistas, seria aí um conflito rápido, um conflito que não iria tomar a proporção que tomou. Então, a gente observou aí que inúmeros analistas e especialistas e tudo mais erraram e erraram de certa forma, vamos dizer assim, feio. O erro foi muito feio, porque a gente lembra aí no dia 24 de fevereiro, após a Rússia declarar efetivamente aí a invasão ao território ucraniano. Várias frentes de batalha, partindo do Marazov, partindo da Crimea e partindo também do Mar Negro, da Belarus, da região do Dombás. Então, a Rússia ela entra com frentes aí de mais de 100 mil homens e a gente observou aí que o principal objetivo russo era efetivamente causar aí um pânico e um acovordamento das tropas ucranianas e que isso, no campo de batalha, mostrou claramente que não foi eficaz. Tanto que a Rússia chegou aí a cerca de 30 quilômetros da capital Kiev e realmente houve lá a tão falada batalha de Kiev, né? A batalha que teve inúmeros militares russos mortos nessa investida, tanto que o próprio governo de Moscou deixou bem claro que a Rússia teve aí perdas significativas na batalha de Kiev e depois, com a sua literal expulsão região ali da região, os ucranianos e o mundo presenciou aí o verdadeiro massacre da cidade de Bolsa, com inúmeros civis e covas, com muitos e dezenas e dezenas de corpos. E aí houve a narrativa russa de que foi a Ucrânia e a narrativa ucraniana, lógico que também é do entendimento da paz, no sentido de que aqueles crimes ali foram atribuídos literalmente a Moscou. A grande problemática que se partiu, então, foi que a Rússia ela se reorganiza, efetivamente, e ela parte aí para uma segunda fase da operação, como o próprio Vladimir Putin diz, né? Uma segunda etapa que é a concentração na região do Dombás, que são aí as cidades, né? Que são as cidades, né? Os oblastes de Donetsk e Luhansk, né? Mas a Rússia também, ela intensificou grandes ataques no Oblast de Zaporizhia, principalmente na cidade de Mariupol, com combates muito pesados, combates muito intensos, que se traduziram com inúmeros mortos e uma perfeita devastação na cidade, né? Não ficou praticamente nenhum prédio literalmente em pé, né? Só sobrando aí a catedral ortodoxa da região. Então foram conflitos muito violentos e também a cidade de Kherson logo também já foi anexada, né? Um ponto estratégico significativo para os russos, mas na sequência a gente percebe que a Rússia, ela tenta com algumas investidas na cidade de Mikolaiv, só que foram literalmente, não teve assim tanto progresso, né? A gente observou um progresso não tão significativo assim, e de certa forma havendo um recuo, e aí esse conflito ele inicia-se com um conflito literalmente de artilharia e que fica aí vários e várias vezes num contexto de grande artilharia e literalmente aí num conflito de forma de atrito, né? A gente não percebe tantos progressos, né? Nos meses que se seguiram, mas a gente percebeu aí uma consolidação das tropas russas, tanto no leste como no sul, uma consolidação significativa, tanto que meses e algumas semanas, né? Após, os ucranianos prometeram que realizariam aí um contra-ataque contra as tropas russas. O contra-ataque realmente, ele aconteceu, a gente percebeu esse grande contra-ataque ucraniano, e a Rússia, logo em seguida, ela anuncia um referendo, né? A gente acompanhou bastante esse referendo que, de certa forma, ele foi muito contestado pela comunidade internacional e pela ONU, inclusive, vários países aí foram muito contra os referendos, mas realmente foram consolidados como áreas de soberania da Rússia, né? Que, no meu entender, sob a égide aí do contexto do direito internacional, são áreas ilegais. Mas, dentro de todo esse contexto, surge uma nova etapa do conflito, que é, efetivamente, a explosão do caminhão-bomba na ponte que liga a Rússia à Crimeia. A partir dali, a gente observa claramente que os russos, literalmente, viram essa página, passando, efetivamente, logo na sequência, é realizando aí inúmeros ataques a várias cidades da Ucrânia, e, principalmente, Kiev. E, não só isso, a Rússia, ela intensifica também uma nova fase do conflito com o uso aí de drones de fabricação iraniana. Então, são inúmeros ataques que já estão ainda acontecendo e que se intensificaram ainda nessa última semana com o objetivo principal de atingir aí a infraestrutura crítica ucraniana. E, hoje, nós temos aí mais de 30% do território ucraniano, literalmente, sem energia. Então, a partir dali, a gente percebe uma nova dinâmica, uma nova fase desse conflito e que, agora, nos últimos dias, a Rússia começa a realizar aí uma narrativa no sentido de que os ucranianos irão realizar um ataque com armas nucleares sujas. Ou seja, o que seriam essas armas nucleares sujas? As armas nucleares sujas são armas do tipo convencional, mas que são aí efetivamente acopladas com material radioativo e que são, após a efetiva explosão, são disseminados no ar, propagando aí uma grande contaminação. Então, o Ocidente, por si só, ele produz também uma outra narrativa no sentido de que isso seja dos russos, né, uma falsa flag, ou seja, uma bandeira falsa para, literalmente, aí, utilizarem efetivamente armas nucleares táticas. Mas o próprio governo americano e a OTAN já, efetivamente, logo de cara, realizaram manifestações no sentido de que, se caso Moscou utilize armas nucleares sujas, seria aí um gravíssimo erro de Moscou e, efetivamente, de Vladimir Putin. Então, a guerra, ela está com uma nova fase, uma fase de escalonamento muito significativo e que também aí surgiram mais dois atores envolvidos. O primeiro ator seria a Belarus, né, a Belarus com uma mobilização muito grande e que analistas dizem que talvez aí a Belarus se una com tropas russas e que façam uma frente pelo lado norte da Ucrânia. Então, até então, a gente só estamos observando aí grandes mobilizações dessas tropas na fronteira e não sabemos aí se realmente isso vai acontecer, né. Então, o outro ator que surge aí dentro desse panorama todo é o Irã, né. Os drones iranianos, as evidências foram muito claras aí ao longo desses dias de vários ataques desses drones kamikazes, que são efetivamente de fabricação iraniana e que o governo iraniano esteja aí literalmente dando esse suporte para Moscou e que se isso aí realmente a comunidade internacional classificar aí como sendo um componente a mais, sanções irão ser aplicadas para o Irã, ou seja, mais sanções ainda serão aplicadas ao governo iraniano. Então, estamos aí com uma fase muito complicada ali também. Tropas dos Estados Unidos, né, do 101 Airborne, já se encontram na Romênia, pelo menos aí a poucos quilômetros, inclusive, da fronteira com a Ucrânia. As tropas do Central Airborne são as tropas aí de uma divisão de soldados, os quais eles podem ser mobilizados a qualquer momento, a qualquer hora, para qualquer parte do mundo de forma muito rápida. Então, inclusive, a região que eles se encontram na Romênia é uma região meio que estratégica, porque ela literalmente dá um posicionamento de mobilização rápida, tanto para o sul até a chegada de Odessa, muito próximo ali já para descer para a cidade de Odessa, ou para subir efetivamente sentido a capital Kiev. Mas aí a gente também não sabe quais serão os próximos passos, esses próximos passos aí desse conflito que se arrasta aí há mais de oito meses. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, dê seu like, se inscreva no canal e compartilha, que é muito importante para nós. e se inscreva também na página antiterrorismo do Instagram, siga lá o nosso perfil e deixe seus comentários, comente, isso é muito importante para o nosso canal. Valeu, grande abraço!